Música Vou dar só uma voltinha na quadra Então, vamos dar uma volta hoje de mobilete Nunca andei de mobilete na minha vida Licença Então é igual ao Tio Coruja, só andando de moto diferente Jesus É só virar a mão? É Olha que caralho, onde que freia? Nossa, cara, que tesão Bora, Panaburga Vejo motos Três HPzinho, velho Mobilete da Calloy, velho Que tesãozinha Comprar uma dessa pra andar no dia a dia Não paga nem imposto Lima de mobilete Vá, vá, vá Mó, vá, vá Mó, bílá, mó, bílá A do cara de uma díscrita, ainda que o Lima é desumil, já é Lima polnulco Tá, ó Na, é boa, díón, apren, díón, ó, mô, velho Eu sempre quis ter uma dessa Mamãe nunca me deu Bom, tinha rápido Que piada é se tá com pouca gasolina Então não vamos bagunçar, não Olha, velho Ai, que tesão Que demais, gostei Zligou Cuati, sai, falou